Na madrugada de hoje, bandidos atacaram um banco que fica na cidade de Paraíso do Sul, na região central do estado. Durante a ação, os criminosos causaram um incêndio na agência bancária. Conforme a brigada militar, quatro homens atacaram esse banco que fica no município de Paraíso do Sul. O bando teria utilizado um maçarico para tentar roubar o dinheiro dos caixas eletrônicos. Durante a ação, um dos equipamentos acabou pegando fogo. O incêndio assustou os criminosos, que fugiram sem levar nada. Até o momento, ninguém foi preso.